Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Bem-vindo a você que nos acompanha em mais um programa Salmos em Sua Essência E hoje a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor E nós encontramos na liturgia o Salmo 96, que tem o seguinte refrão Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Hoje a liturgia vem nos chamar a atenção para um detalhe muito importante São Pedro quando vê aquela maravilha da majestade de Deus se manifestando Tem o desejo de permanecer lá Pedro quer ficar no comodismo, que muitas vezes nós temos quando vemos algo bonito dentro da igreja E a nossa religião não está em ficar onde o Senhor se manifesta Mas depois da experiência de Jesus, Ele nos envia Ele manda que Pedro não monte as tendas e que desça para anunciar a palavra Hoje, se você já fez uma experiência com Deus, não se feche no seu movimento Não se feche onde você participa Não é aí que Deus te quer só Deus te quer sendo igreja no mundo Na alegria de celebrarmos essa festa, cantemos o Salmo Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo Deus é Rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem Treva e nuvem, o rodeiam no seu trono Que se apoia na justiça e no direito Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo As montanhas se derretem como cera Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama ao céu sua justiça Todos os povos Todos os povos podem ver a sua glória Deus é Rei, é o Altíssimo Muito acima do Universo Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Fique com Deus e até a próxima semana A você que nos acompanha Nos ajude a divulgar as nossas redes sociais E se inscreva no nosso canal